Uma violência não justifica outro ato de violência, mas é bom refrescar a memória do Lula que disse para toda a mídia, nacional e internacional, que a esquerda nunca cometeu um ato de violência. É bom lembrar que em 2017, ao Silvio Lula, que o PT invadiu a esplanada dos ministérios e incendiou a gente, tacou fogo, simplesmente no Ministério da Agricultura. Estou sabendo também agora que 1.200 pessoas que protestavam pacificamente em frente aos QG's foram presas, idosos, senhoras e senhores, que estavam cantando hinos religiosos, foram conduzidos a um galpão e lá estão sendo tratados como terroristas. Não é possível que as pessoas de bem fiquem omissas. Não podemos permitir que, mais uma vez, uma ditadura se instale neste país. Muito obrigado.